Música Cada um de nós, Deus concede uma vocação. E hoje, nós queremos recordar e vivenciar essa vocação olhando para o ícone que está visitando a nossa paróquia. O ícone pertence à Arquidiocese de Curitiba. Traz a imagem do Cristo Bom Pastor, que carrega em suas costas uma ovelha, simbolizando assim que Jesus sempre está conosco na nossa caminhada e na nossa vida. E de modo particular, este Jesus que nos acompanha também no dia a dia da nossa vocação. Hoje, o ícone sairá pelas ruas da cidade de Palmeira. E nós queremos, com este ícone, recordar a cada palmeirense, a cada fiel, a sua vocação, que sempre deve estar a serviço dos irmãos e irmãs. Música Música Música